O movimento que melhor interessava aos portugueses, de grosso modo? Sim, sim, mas de certeza. E porquê? Porquê? Por muitas razões. Eu já tenho dito, e enfim, aproveito para dizer, que o MPLA era o único movimento que tinha atrás dele uma cultura. Não havia, na altura, não havia, num escritor, num cantor, num pintor, num, enfim, numa elite cultural em Angola, que não fosse partidária do MPLA. Então o senhor tomou posição nessa altura, quando na verdade a ideia era tentar conversar equitativamente com os três movimentos. Mas eu fiz isso enquanto tive o papel de árbitro. Quando deixei de ser alto-comissário em Angola, que nunca... Voltou lá depois para ir atrás dos cubanos, não foi? Não, não, não. Eu voltei lá antes. Eu voltei lá antes, em julho de 1975, para evitar o choque entre o MPLA e as Forças Armadas Portuguesas após os incidentes da Vila Alice. Mas deixe-me dizer, eu estava a dizer que o MPLA era o único que tinha cultura. E o que é que fez durante esses seis meses? O MPLA, além do Doutor Savimi, não existia, se não, durante, desculpe, não faço a pergunta agora. E o FNLA, o único, digamos, artista até, era o Jânio Eduardo, que era tocador de guitarra em Kinshasa. Não havia cultura nenhuma nos movimentos de libertação, exceto no MPLA. E essa cultura até, e deixe-me dizer-lhe isto, talvez... O senhor não conhecia muito bem Angola na altura? Não, mas eu fui para lá. Viu, viu na altura, é isso. Eu não conhecia ninguém do MPLA, quando fui para lá, à exceção de um homem que me tinha vindo procurar aqui em Lisboa, com receio pela sua vida em Angola, que era o Diógenes Boa Vida, talvez o seu género. Muito bem, foi o meu colegre. Foi o único, o único homem do MPLA que eu conhecia quando parti para Angola, e conhecia de uma visita que ele fez no meu gabinete da Junta de Trabalhação Nacional. De resto, eu fui para lá conhecer o terreno. Tive muito pouco tempo para os conhecerem. Quando deu 10 mil contos a cada partido, deu-los exatamente a cada um. Exatamente a cada um, e em dezembro de 1974. Mas já nessa altura acreditava com o MPLA e achava que, como português, tinha a missão e era a bem da nação, apoiar sobretudo o MPLA. O MPLA é o único movimento que gosta de vinho tinto e de batatas com bacalhau. Para pôr em linguagem rasteira, digamos, as raízes da cultura portuguesa, o MPLA. Eu cheguei a dizer aqui que se a FNLA, digamos, se tornasse dominante em Angola, após a independência, esteve, digamos, à beira disso, se tem resultado da invasão de Luanda. O senhor Almeida não gostava mesmo da FNLA. Aliás, conheceu alguns elementos quando esteve preso em Quixasa, não? E tinha razões para não gostar. De resto, até ainda não percebi como havia portugueses. Não, não se tratava de um engenharcado, se eu conheço. Que simpatizão com a FNLA. Que simpatizão com a FNLA. Quando a FNLA tinha as raízes da UPA, tinha feito os massacres no norte de Angola. E era, digamos, talvez, o movimento mais racista de todos. Racista negro. Mas então, na altura, qual era a sua ideia? O que é que o senhor pensava que ia ser Angola dali a seis meses com a independência? O que é que eu pensava? Eu pensava, primeiro, eu pensava e defendia que uma grande parte, a maior parte dos portugueses residentes em Angola, lá deviam continuar. Dos cerca de trezentos, trezentos e trinta mil, que eu mandei avaliar quantos existiam em Angola. Ninguém acerta nos números, ainda não... Ninguém acerta nos números, mas todos me disseram números diferentes. É fácil deducir, se eu for aos números do IAR, verifica que de Angola e Moçambique, vieram cerca de meio milhão, quinhentos mil portugueses, e dos quais muitos que não eram propriamente portugueses, eram africanos, nunca já tinham vindo, porque nesta coisa de retornado, meteu-se muita gente que nunca tinha vindo sequer a Portugal. Não é? Sra. Ministro, de toda maneira, voltando a esse período... Não, não interrompa, está bem, está bem, está bem. Ainda estamos em... Vamos em que mês? Estamos... Em que mês é que estamos setenta e quatro? Quando eu saio, é janeiro. Teve seis meses, portanto. Eu só tive... Em dezembro o senhor perguntou-me se eu tinha dado dez mil contos por mês a cada movimento de libertação. Eu disse-lhe que sim. E isso é real, é afetado, lá na lei e tudo. Qual é a minha intenção por trás disso? Que os movimentos de libertação não dependessem, para a sua vida normal, porque têm despesas, é para a sua vida normal, do auxílio estrangeiro. Torná-los independentes do auxílio estrangeiro. Você disse... Conseguiu? Não consegui. Mas, naquela altura, consegui alguma coisa. E devo dizer, você pergunta-me, quem é que me negociou mais com isso? Eu digo, foi a Ampelá que nessa altura não tinha um testão. Outra história, em relação a uma célebre carta que circulou por aí, se é verdade ou mentira, é forjada, não é? É uma vergonha. Em que diz que os brancos deviam ser todos mortos, uma carta, uma pseudo-carta ao Presidente Agostinho Neto, ou ao ex-presidente. Após o meu encontro... Isso é falso. Eu nunca tinha estado com o Álvaro Pinhal e não sei o quê. Então, essa carta foi difundida. Não, passemos à frente... Não, essa carta foi forjada na África do Sul, na redação do Século de Sanosburgo. E foi divertida aqui em Lisboa, através do MRPT, primeiro, e reproduzida depois, com todas as parangonas, num jornal de um partido que deveria ser mais sério, que foi a luta do doutor Raul Reio. Reproduzida com todas as... Sem a menor vergonha, nem desculpa. Senhor Engenheiro, não sei se lembra da história dessa carta. Acreditou alguma vez que o... Lembro-me a ser esse incidente. ...que o Almirante Roja Coutinho poderia ter esta... Estes incidentes, mais uma vez, com respeito. Se não tivesse respeito, não estaria aqui. A minha divergência com o que o senhor Almirante acaba de dizer é... quilométrica. Primeiro, o senhor Almirante Rosa Coutinho confessa que não conhecia nada de Angola, não aparece lá, e toma posições sobre qual o partido que mais convém aos angolanos, situação que eu, na minha modesta posição de amante da liberdade e da democracia, entendo que devem ser os angolanos a saber, através da fórmula tradicional, aceito por toda a gente, que é a consulta popular e as eleições. Essa é uma posição que o senhor Almirante, ou que rima perfeitamente, que está perfeitamente em fase, com aquilo que disse sobre a hegemonia do MPLA, sobre a inteligência local. Não, o senhor Almirante tinha alguma opinião sobre quem é que melhor... Referiu que não havia cantor, não havia escritor, que não fosse conotado. Eu recordo-me que aqui há alguns anos, na Europa, era difícil fazer uma carreira, na vida artística, ou na vida literária, ou na vida científica, sem tira lições ao Partido Comunista, e ser pró-staliniano. A situação, a raiz do pensamento, é clara. Não é minha, outras pessoas a têm. Como sou tolerante, aceito que pessoas tenham essa ideia, mas considero-a profundamente errada. O que era importante para a noção da dimensão de Angola? E, insisto, Angola não é uma coisa pequena. Angola tem capacidade de ser uma nação importante no mundo, e não pode ser tratado, com a displicência e, perdome, a leviandade, de uma apreciação não fundamentada por alguém que não conhecia o terreno, que chegou durante seis meses, e que tomou posições claramente orientadoras do processo, a favor de um caminho e não de outro. Essa é uma das... Essa é a principal acusação que faz a Ocela. E a história é a história, o tempo passou, podíamos estar mortos há muito tempo, aqui estamos vivos, felizmente. Mas, reconheço... O senhor teve que fugir, teve que fugir, não é? Bem, mas essas situações, como lhe digo... Não, não, não. Como lhe digo, aqui estou, aqui estou... Não, só vim embora em 77, eu assisti a muitas coisas, e não as lindos livros. Vivias pessoalmente. Há, portanto, aqui um ponto fulcral que eu sintetizaria da seguinte forma. A independência das colónias portuguesas aparece em decorrência de um movimento revolucionário português que teve na sua raiz problemas de defesa de direitos dos homens e de democracia. E que foi interpretado no terreno por pessoas, uma das quais o senhor Almiranda aqui presente, que assumiu uma inflexão desse problema e passou a tratá-lo em termos marxistas-leninistas. Ou seja, o que era importante era considerar que a luta de classes tomava o lugar da defesa dos direitos do homem. Já lá vamos a essa história do marxista-leninista e a promessa que o senhor Almiranda lhe tinha feito. Lógico, senhor Almiranda. O senhor Almiranda chegou a dizer que não era comunista. O senhor Almiranda chegou a dizer ao senhor Engenheiro Cardoso e Cunha na altura que não era comunista. E o senhor Cardoso e Cunha acreditou e não é comunista. O senhor acreditou-se não e continua a dizê-lo. Simplesmente, eu não sou anticomunista. O que é uma grande diferença. Senhor Almiranda, eu acho que se me permite estão a ouvir-nos centenas de milhares, milhões de portugueses à afirmação do senhor Almiranda Rosa Cunha acaba de produzir de que não é comunista deve estar a fazer rir imensa gente por esse país forte. Claro. Já lá vamos. Já lá vamos. Bom, senhor Almiranda, tive consciência de que com a MPLA se ia instaurar em Angola uma economia marxista-leninista? Impossível. Tive plena consciência de que lhe disse não era possível. veja que digamos a raiz até às vezes era ridículo falar-se de em África em Angola ou em Moçambique.